E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo. E dessa vez eu quero mostrar aqui em relação ao aplicativo do Magalu, porque eu recebi uma mensagem no e-mail. Eu costumo olhar todos os e-mails, vendo se precisa de alguma coisa, se tem alguma coisa que eu recebi. E dessa vez vem falando sobre uma atualização cadastral para o meu cartão de crédito do Magazine Luiza. Então eles falam que eu posso fazer essa atualização de dados, que é preciso atualizar e-mail, telefone e também o endereço. E que isso é fundamental para evitar dores de cabeça como não recebimento da fatura, não recebimento do cartão adicional ou segunda via, não recebimento de senha, não recebimento de ofertas do Magalu e entre outros de parceiro, impossibilidade de utilizar os serviços disponíveis no canal do WhatsApp. Então eles colocam aqui o local que precisa ir e você precisa ir no aplicativo do Magazine Luiza, no cartão Magalu. Então eu loguei no meu cartão e vou seguir esses passos. Então a primeira coisa que você precisa fazer é vir onde está o seu nome, na parte superior. Então eu clico aqui, tem uma setinha do lado. Nesse local logo eu encontro dados cadastrais. Basta escolher essa terceira opção e eles me mostram em relação aos meus cartões e eu preciso atualizar esses dados em relação ao cartão que eu tenho do Magazine, que é o cartão Visa Platinum. Eles fazem a atualização pelo iToken e eles me mostram os dados cadastrais. Então mostra tanto o meu celular, que é o telefone que ainda continua sendo o mesmo, o e-mail, que não mudou nada até hoje, então continua sendo o mesmo e-mail, e também o endereço, mostra o endereço completo e tem a opção, caso eu queira em todos eles, a opção de alterar, tanto o endereço, tanto o e-mail, quanto o telefone. Então aqui eu visualizei, conferi se todos os meus dados continuam sendo os mesmos, não mudou nada. Então, no meu caso, não preciso fazer nada. Posso voltar e sair dessa opção. Então, só entrei, olhei. É sempre importante você dar uma olhada, porque muitas pessoas trocam o e-mail, trocam o telefone e simplesmente depois não conseguem ter acesso a nada. E caso você necessite de alguma coisa depois, você não vai conseguir resolver porque está desatualizado seus dados cadastrais. Então pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido. Dê uma olhada aí no cartão de vocês, veja se está tudo certo, se está tudo correto. É super importante você ficar atualizado, senão depois você não consegue fazer nada. Então, valeu, muito obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até mais!